O que vocês estão vendo aqui é um banquinho da cadeira Barcelona, desenhada por Mício Manderoi, o último diretor da Escola da Bauhaus. Hoje eu tô falando um pouco de design. Olha só para esse belíssimo cinzeiro, desenhado também na Escola da Bauhaus. Claro, são peças de reprodução da artes, peças de vulgarização. Vem estudar a história da arte com a gente, nós falamos de Bauhaus.